Oiê gente linda, tudo bem por aí? Bom, hoje eu vou passar pra vocês um penteado de festa pra cabelo cacheado Eu fiz um bigodinho no cabelo dessa boneca, por quê? Eu vou explicar pra vocês, as pessoas me pedem muito cabelo cacheado Mas gente, eu não tenho filho, não tenho filha Eu preciso fazer na boneca A boneca cacheada custa muito caro O Youtube cortou, não tô recebendo, já faz um ano que eu não recebo um dinheiro do Youtube Pra comprar minhas bonecas Então, eu precisei fazer um bigodinho nela Não fiz permanente, é só um bigodinho Meninas de cabelos cacheados, vocês tem que valorizar o cabelo de vocês A boneca cacheada é a mais cara que tem Eu não consigo comprar Não sai daí não, eu volto já já Prontinho, voltei aqui com o penteado de cabelo cacheado Eu achei que ficou maravilhoso Vocês podem usar com a tiarinha Pode usar um pentinho aqui Eu vou fazer fotos aí pra vocês verem Ou pontinhos de luz Muito linda, eu amei A Nega Isa tá apaixonada pelos cachinhos dela E não sai daí não Eu volto já já pra te ensinar Pronto gente, esta daqui é a Nega Isa Olha como ficou lindo o cabelo dela Só que eu tenho que fazer rápido agora Porque esses cachinhos caem Não é permanente e definitiva Eu amei isso Vamos lá? E a repartição vai ser primeiro de orelha a orelha Aqui atrás Nós vamos pegar o cabelo Todinho pro alto Vai trazendo O cabelo Pra cima Que nós vamos fazer Um rabo de cavalo Só com a mão que eu tô puxando Tá vendo? Agora você vai prender Esse rabo de cavalo firme Não é pra deixar ele solto Você vai prender ele firme Com o elástico de silicone Com o que você está acostumado a prender Xuxinha E vamos colocar aqui Um enchimento rosca Você vai cobrindo com os cachinhos Vou fazer de lado Pra você enxergar melhor Você vai cobrindo com os cachinhos Que bom isso Os cachinhos já cobrem Tudo O coquinho E você vai colocando Os grampinhos Aqui Se você quiser fazer Redondinho Você pode Vem trazendo assim Fazendo redondinho E colocando Os grampos Ó Você vai pondo O grampinho Já põe Lá no coque rosca Pra segurar Embaixo Você pega Aqui O cabelo E já Coloca Gruda o grampinho Ó Sente o coque rosca O coque rosca Não O enchimento rosca E já Segura ele lá Olha esse coque De longe Esse penteado Pra ver se ele está Harmonioso Se não está Uma ponta Maior De um lado Que nessa pontinha Que está sobrando Essa parte Da frente Nós vamos fazer Um desfiado Nós vamos jogar Aqui atrás Aqui você vai Arrumando Com as mãos Traz o penteado Lá pra trás Ó Formando um topete Nada Muito É Certinho O regrado E vamos prender Com o grampinho Perto do Do Enchimento E Ó Deixa eu mostrar pra vocês E você E você vai Ajeitando os cachinhos Dessa ponta Se for usar Algum acessório Uma tiara Por exemplo A hora A hora é agora A hora é agora De colocar Se não Vocês vão fazer O penteado Continuar Sem colocar Essa tiara Porque agora Eu vou cobrir Se ficar As pontinhas Aqui a gente Cobre Então eu vou pegar Cada Mexinha Passar por cima Da tiara E Levar Lá perto Do enchimento Rosca Outro cachinho Esse eu já posso Colocar Mais perto Da tiara Aqui Você vai Brincando Com as mexinhas Colocando Uma Mais na frente Outra Mais atrás E vai Encaixando E ajeitando As pontas Aqui na frente Você pode Soltar Para fazer Uns cachinhos Ou não Você preferir Tudo liso Não tem problema Vai do seu gosto E essa Última Mexa Ó Vamos Colocar Lá Perto Do enchimento A pontinha Ficou muito solta Aqui Nós vamos Ajeitando Ou com Grampinhos Ou com Spray Depende As vezes O cabelo Que é bem Cacheadinho Ele consegue Enrolar Um no outro E não Precisa Colocar Grampo O grampo É bom Para dar Mais firmeza Bom Eu quero Gente Mandar o primeiro Beijo de hoje Enquanto eu faço Esse penteado Lindo Que eu estou Amando Para Para Vânia Cristina Ela é de Ribeirão Preto A Vânia Ela me Foi ela que Sugeriu O vídeo Com as Trancinhas Da Amália E eu não Coloquei o nome Dela lá no Vídeo das Trancinhas Da Amália Gente Olha que Absurdo Que erro Meu Desculpa Viu Vânia Mas muito Obrigada Pela sugestão O vídeo Com as Trancinhas Da Amália Está aí No canal Agora Nós vamos Lá Para o outro Lado O que Vocês estão Achando Desse penteado Gente Não esqueça Do meu Like Aqui Embaixo Eu vou Começar Pelas Partes Ó Deixa eu Explicar Uma coisa Para vocês Aqui Vocês É que Sabem O jeito Que gostam Tem gente Que tem A testa Maior E gosta De cobrir Então Você pode Trazer Isso Como se Fosse Uma Franja Enrolando Aqui Embaixo E Prende Aqui Tá vendo Ou Você pode Puxar Tudo Para trás Também Se quer Mostrar Um brinco Grandão Assim Pode Deixar A mostra Eu Vou Trazer Mexinha Por Mexinha Da mesma Forma Que eu Fiz Lá Do Outro Lado Tá Você vai Levando Essas Mechas Pra trás E aí Você vai Prendendo Lá perto Da Do enchimento Sem desmanchar Os cachinhos Tô usando O próprio Cachinho Gente Esse penteado Pra qualquer Hora Pra Formatura Pra Debutante Pra Noiva Cacheada Enquanto Eu termino Aqui Eu quero Mandar Um beijo Pra Yasmin De nove Anos Ela é De São Paulo Ela não Me contou O bairro Dela Mas um Beijo Yasmin Muito Obrigada Pela Presença Aqui No Canal Gente Vamos Compartilhar O vídeo Se inscrever No canal Tem muita Gente Que assiste E não Se inscreve Vamos Se inscrever No canal Quem sabe A gente Chega 100 mil Inscritos Ainda Esse ano Vontade Né Ó Porque eu falo De olhar O penteado De frente Se você Tá fazendo Numa Cliente Sempre Olhe De frente Pra você Ver a harmonia Você Tá vendo Que aqui Subiu Um carocinho E depois Desce Aqui Isso É bom Que fique Mais arredondado Tudo bem Que a gente Não tá fazendo Um penteado Assim Todo Super Certinho Mas Um pouco De harmonia Né Sempre É bom Soltei Duas Mechinhas Uma Nessa Altura Outra Nessa Altura Então Então Aqui Eu vou Fazer Mais ou Menos A mesma Medida Aquela História Não é Nada Certinho Mas Pra ter Um Mínimo De harmonia Aqui Aqui Nós vamos Agora Ajeitando Pontinhas Soltas Se ele Tá torto Mais pra um lado Mais pro outro Enquanto isso Eu quero mandar Dar um beijo Pra Ana Lúcia Pereira Ela é de Contagem Minas Gerais Muito obrigada Ana Por participar Do canal Ó Mais pontinhas Aqui Essas pontinhas Soltas São os que Vieram Das mechas Lá da frente Então Vamos Ajeitar Agora Ele tá Mais harmonioso Tá vendo Ainda tem Uma pontinha Aqui embaixo Ó Vamos Colocar Lá no lugar Enquanto Eu faço Isso Eu quero Mandar Um beijo Pro Arthur Teles Ele tem Sete Anos Ele é Filho Da Mirtes Lá de Fortaleza Mirtes Muito Obrigada Lindona E pela sua Participação Ela tá Sempre fazendo Um comentário Delicioso Aqui no canal Muito Obrigada E um Beijo Arthur E vocês Viram que Isso aqui É um Cabelo Curto Né É um Cabelo Curto Que Dá pra Fazer um Penteado Bonito Gente E essa É a minha Nega Isa Que Que ficou Linda E maravilhosa Olha só O cabelo Cacheado Todinho Bem cacheadinho E curto Dá pra fazer Um penteado Legal Como eu sei Que você Gostou Deixe Seu like Aqui embaixo E não esqueça De se inscrever No canal Um super Beijo Pra você E até a próxima Tchau 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 E aí Legenda Adriana Zanotto